Oi pessoal, eu sou o Hudson, vou fazer aqui hoje mais uma nova dica de lanchinho para as crianças, tá? Para alimentar eles bem. Vamos usar o Berry Key, que é um polivitamínico da Essential. Vitaminas, minerais, sem açúcar, saborzinho de morango que eles adoram. A gente vai fabricar um iogurtezinho de morango super saudável para eles, tá? E essa aqui é a? Balenciana. E esse aqui é o Lucas que está doido para comer, como vocês podem ver. Então vamos fazer, tá? Vamos fazer? Sim! Sim! Vamos adicionar aqui, para ficar um moranguinho, uma, e duas, aqui também, uma, calma aí Lucas, essa aí é para você comer, e duas, e aí agora vamos misturar a receita, bem facinho. Então agora vamos comer? Sim! Então vamos lá, podem comer. É bem bom. É, que bom. Muito gelado. Muito gelado, filho? Tá. Pessoal, então se gostaram da dica, podem ter certeza que eles gostaram, se inscreve no canal e bota um likezinho aí no vídeo, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.